E aí turma, beleza? Sejam bem-vindos para mais um vídeo, ok? Voltei aqui nos dois locais do último vídeo, né? Eu vou começar ali, que foi onde apareceu o boi que ficou cara a cara comigo. Até o boi veio conferir o que é que eu tinha encontrado. Até o boi ficou curioso, se você perdeu esse vídeo, o vídeo antes desse aqui. Então vai no canal e confere, tá bom? Então é isso aqui, acho que vou para lá, começar lá e depois volto para cá. Para o único local onde o mar não cresceu, a gente pode pesquisar aqui mais à vontade, né? Só que sinais aqui são bem escassos, ok? O aparelho em ação hoje, se quiser adquirir um aparelho como esse ou outro, você encontra na Metal Gold, tá bom? Link na descrição, para você comprar o seu aparelho e vender até em duas vezes, se quiser. Vamos começar aqui, sem mais delugos. Até já! As vacas estão todas livres. Cheio de bicho aqui ao redor, olha um ali, olhando para cá. Olha aí, ó. É o bom, pessoal, porque eles são curiosos, não são bravos. Tem um bem por aqui, eu me encontrei com o Inês, tem outro ali, tem outro ali, ó. Aqui deu um sinalzinho, pessoal, o local aqui demora muito dar sinal, mas o bom é que você não encontra lixo, sabe? Encontra, mas é muito, quase nada de lixo, né? Aqui deu um sinalzinho. Aqui, ó. Parece que é uma parte de uma fivela. É. Parte de uma fivela. Tem uns detalhes aqui, ó. Pode ser prata, porque é um local muito antigo. É um local muito antigo. Eu creio que se fosse outro material, ele estaria preto, ferrujado. Então, tá. Ó. Se esfriar aqui, ele até brilha. Tá bom? Porque não tem como, entendeu? Deve ser algum material nobre. Não é ferro. Se for ferro, foi alguém que passou aqui e perdeu. Recentemente. Tá bom? Caso contrário, deve ser prata. Porque o local aqui tem muito mais de 100 anos. E se essa peça for uma peça perdida desde há 100 anos atrás, não era pra estar assim, tá bom? Qualquer peça que seja encontrada, enterrada. Se não for metal nobre, tiver muitos anos enterrado, ela é pra ter uma pátina. Se for bronze, é pra ter uma pátina. Se sair brilhando, pessoal, desconfie, porque é fake, tá bom? Fica a dica aí. Show de bola. Bacana. Vamos pra caçada. Sinalzinho aqui, galera. Olha. 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 No painel, eu indico que tá um pouco fundo. Bem do lado onde eu encontrei a fivela, ó. Vou cavar na íntegra pra vocês. Vou tentar cavar o máximo de vídeos na íntegra pra vocês, né? Tem uma galera que curte. Eu já limpei o mato aqui. Tem uma galera que curte. Terrenha mole. Choveu. Tem uma galera que curte. Então, se você estiver achando legal, deixa o seu like. É uma forma de eu entender que você tá curtindo o canal, tá bom? Se inscreve se você chegou por aqui por acaso, de paraquedas, encontrou meu canal por acaso. Se você curte e se inscreva, tá bom? Não esquece não. Dá pra força. No painel eu tava mostrando que tava um pouco fundo. Então, vamos dar uma travadinha até mais ou menos. Vamos pegar o pinpoint. Esse aqui é o Profine da MyLab, Profine 15. Você também encontra esse aqui pra comprar na Metal Gold. Link tá na descrição. Parece que tá mais fundo. Pô, saiu. Então, vamos pegar um aqui. olha aqui quem apareceu a maledita da taracha velho, isso aqui atrapalha demais as pesquisas muito mesmo mas faz parte faz parte vamos prosseguir mais um sinal aqui pessoal essa área aqui acho que era a área de descarte tem um pouco de cinza ali tem um sinalzinho 6, 7 se não me engano vamos colocar aqui o promissor tava ligado eu desliguei o ping-pong parabéns vamos ver se vai entrar no buraco já saiu o que é isto? o que é isto? tá na taracha? será meu Deus? acho que já sei o que é acho que é a medalha religiosa pessoal bem surradinha bem surradinha não dá pra ver mais nada aí era medalha religiosa mas não dá pra ver nada tá pura sabonete lisa, lisa bacana acho que é a segunda que eu encontro neste local aí show deixa aquele like e você que ainda não deixou não esquece por favor e vê uns bichos por aí quebrando mato os bichos são mancinhos mas é bom você ficar ligado né nunca se sabe nunca se sabe a gente precisa cavar né eu não estou cavando 100% íntegra mas estou cavando o máximo que eu posso faço o máximo que eu posso pra agradar vocês tá bom? tá um buraco ainda tá um buraco ainda saiu essa é bem pequenininha pode ser até uma tarraxa não cara olha isso velho olha isso galera é um crucifixo velho que massa mano vixe olha aí que show olha isso rapaz é um crucifixo pessoal tem até ainda uma correntinha não sei se era se faz a parte de um terço pessoal ou se era pingente mesmo ó não vou estar limpando agora aí depois eu coloco foto aqui do lado aqui pra vocês verem bacana de imagem então é isso isso é muito muito bacana aí sem mais delonga vamos prosseguir acho que atrás não tem nada não não sei se é prata se eu descobrir se for prata vai estar aí embaixo na descrição show bacana demais olha ali pessoal botãozinho top que show de bola cara botão provavelmente de uma roupa feminina porque porque tem tipo uma pedrinha branca aqui né botões que eram roupas de homens né que eram roupas masculinas não tinham tanto detalhe né assim botão com pedra com tá ligado então eu acho que era um botão em roupa feminina minha opinião tem tipo uma pedrinha branca muito bacana gente deu sinalzinho fraquinho falei não falei não cavalo aqui de boa mas aí saiu ó uma relíquia linda hoje tá top demais galera show confesso pra vocês pessoal que eu jurava que era um pedaço de colher deu sinalzinho muito fraquinho quase que eu não encontro quando eu encontrei tava coberto de terra eu falei é um pedaço de colher só que eu comecei a limpar pessoal olha olha que massa velho olha isso aqui galera é a cabeça de um boi galera um boi é uma vaca eu já encontrei uma pesquisa é tava no canal aí onde eu encontrei uma pecinha que tinha também um desenho de uma vaca ou um boi só que aí tava assim desse lado assim eu falei não um pedaço de cobre e tal aí eu vi um negócio meio que parecido com um chifre e quando eu virei comecei a limpar olha que bacana gente do céu a gente encontra cada coisa detectorista resgata cada coisa que eu vou falar essa pesquisa hoje tá top viu muita coisa bacana resgatada pessoal eu gostaria muito que você ajudasse o canal deixando seu like comentando interagindo aí compartilhando nossas aventuras pra ajudar tá bom porque o youtube não tá ajudando notificando tá bom então fica atento que massa que bacana show demais velho tá bom com essa achada aqui pessoal que eu me despeço de vocês um forte abraço beijo no coração de todos obrigado pela força pela ajuda a gente se encontra na nossa próxima aventura se Deus me permite tá bom é isso aí tamo junto a gente se encontra